Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Call of Cast aqui no SBT. Se você não me conhece, muito prazer. Sou o Fest, criador e apresentador aqui desse projeto. E hoje um episódio mais que especial. Sejam todos muito bem-vindos. Rafael e Manolo ao Call of Cast, obrigado por estarem aqui. Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Fala Fest, obrigado pelo convite primeiramente. Grande prazer estar aqui com você. E é isso, cara. Obrigadão mesmo. É sempre bom a gente falar de trabalho, trabalho da gente. É uma honra. Com certeza. Olha, se eu fechar os olhos eu consigo ouvir o Tobey Maguire. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. E que responsabilidade vocês tiveram? Você que tá até a caráter aí. Como é que foi essa experiência de dublar o filme aí do personagem mais querido do mundo dos games, né? Cara, como você falou, uma braba de uma responsabilidade, né? Só é, acho que, um dos personagens, se não o personagem mais famoso dos videogames, né? E, enfim, me remete a muita história, porque eu jogo desde criança. Eu lembro de quando meu pai chegou pra mim trazendo meu Super Nintendo. Lembro de todas as vezes que eu fiquei de castigo e não me deixavam jogar. É muita história que passa na cabeça, né? Pra chegar nesse momento e poder tá fazendo a voz desse baixinho bigodudo aí pra vocês. Então, assim, é muito emocionante ver também como as pessoas estão reagindo, né? A dublagem, ao filme em si. E tudo isso contribui pra que a gente se emocione cada vez mais, né? A gente chorou pra caramba nas sessões que a gente viu, em vários momentos do filme. Então, é muito gratificante. Cara, aqui pra você que fez a voz do Luiz, você também dirigiu a dublagem. E você que selecionou o Rafael pra essa voz. Como é que foi o processo? É, eu já tinha em mente que seria o Rafael, assim, que seria a vontade nossa lá, já era uma unanimidade. Mas precisava submeter a Nintendo, Illumination, Universal. Então, no primeiro teaser, já era ele. O trabalho da gente foi achar a voz. Qual voz usar? Se a gente seguia o Chris Pratt, que aqui talvez não fosse bem visto, né? Porque seria a voz normal demais, né? Seria a voz dele. Ou Martinet. Que o Martinet, pra quem joga mesmo, a referência é o Martinet. Wahoo! It's a me! Era o Martinet. Então, essa musicalidade, a gente conversou muito antes. Rafael, tem que achar isso. Pensa em Tarantela. Eu falava pra ele, pensa em Tarantela, que ele é um músico excelente, um cantor excelente. Então, era a linguagem que ele tava precisando pra achar. Pensa em Tarantela. Vamos achar essa voz aí. E ele conseguiu achar brilhantemente. Eu acho que, inclusive, o engraçado, eu acho que ele estabeleceu a voz do Mário mesmo. Pro Brasil, como é que seria? Por quê? Caramba. O dia desse eu tava vendo, o muçulmano fez um vídeo de batalha com alguém fazendo a voz. Não era o Rafael. Mas era a voz. Seguindo a voz do Rafael. Eu achei isso genial. Que o muçulmano é um amigão nosso. Eu achei isso genial. Talentosíssimo também. Sim, demais. E colocou seguindo a voz do Rafael. Eu achei isso fantástico. Eu falei, pronto, a voz do Mário já tá. A voz oficial é essa. Olha a responsabilidade aí que a gente tava falando. Total. Vocês sabem que o fã dos games é um meio chá. Meio não. Não, são fiéis, cara. E fiéis. Muito, muito. Com certeza. Com certeza. A gente foi contemplado aí com The Last of Us, que foi uma adaptação muito legal. E que bom que o Mário veio também pra suprir aí. Porque o primeiro filme do Mário a gente viu que foi aquela coisa ali e tal. E eu queria saber de vocês como é que é pra vocês receber esse carinho da galera. Porque eu até tava vendo aí, teve umas polêmicas da galera que curtiu. Até a galera dos Estados Unidos falando que gostou mais da dublagem brasileira do que a original feita pelo Chris Pratt. Como é que foi pra vocês isso? Cara, quando começaram a me marcar nessas publicações, eu comecei a ver a galera da gringa lá postando algumas coisas. Fizeram até uns memes, né? Eu, de primeira, assim, eu não acreditei. Falei, não, é zoeira isso aí, né? Não tá acontecendo, né? Tipo, os gringos estão aqui reconhecendo o nosso trabalho, né? É surreal, cara. Ver aonde o nosso trabalho pode chegar, né? A gente, às vezes, não tem essa noção do quanto a gente atinge, de como a gente pode emocionar as pessoas e até onde chega. Então, quando eles me mostraram isso, eu não acreditei. Primeiro que eu sou muito fã do Chris Pratt. Eu fiquei até chateado, porque eu falei, pô, sacanagem com o cara, isso aqui eu gosto, não sei o que. Mas depois eu falei, pô, é o meu trabalho, né? Que a galera tá reconhecendo e elogiando, isso é muito legal, cara. Total. E pra você, pra dirigir, assim, como é que foi o processo? Demorou bastante? Quanto tempo foi pra gravação? É, do ano passado pra cá, eu acho que uns seis meses, né? Que a gente fez o primeiro teaser. Eu fiquei sabendo que eu ia dirigir quando eu recebi o primeiro teaser. Eu falei, nossa. Eu já sabia que tinha um filme e tal, mas eu nunca vou contar. Ah, esse daqui sou eu que vou dirigir. Eu não escolho o trabalho, né? Cabe a mim. Aí quando me passaram, eu falei, meu Deus, veio pra mim. Eita, vamos lá, vamos nos fortalecer. Comecei a pesquisar um monte de coisa. Não daria tempo de eu jogar todos os jogos que eu não joguei, pra saber tudo. É muito jogo, não tem como. E eu falei, eu não sei como é que é o filme. Pra que que eu vou gastar energia numa coisa que eu não sei se vai ser útil. Vamos esperar chegar, porque a gente recebe preliminares, né? P1, P2, P3, até chegar a final. Aí quando chegou a primeira, eu olhei e falei, nossa. Porque o filme, eu vi até umas duas ou três pessoas criticando. Ah, porque o roteiro e isso? Ah, infantil. Cara, não é infantil. É o jogo. Exato. É o jogo assistido, né? É uma história. É a história do jogo. Tá ali. Não tem muito o que inventar. Só que você não joga. Então a velocidade é outra. Porque o jogo é aquele negócio. Morreu. Aí vem outro. Então assim, você joga um pouquinho mais frenético. A animação, ela tem um outro ritmo. Só que é super importante, porque você aprende coisas que você nem sabia do jogo. Tá vendo? Só de olhar. Ah, por isso que eu errava. Pô. E a criança vai ser inserida nesse contexto. Vai ver a animação e vai querer jogar. Então tá criando uma nova geração de fãs do Mario. Isso é o mais importante. Com certeza. E é um filme pra toda a família, né? Quem já é fã dos games sabe que o Mario não é conhecido. Por história. E sim pela jogabilidade e tudo mais. Eu achei até legal que em algum etapa no início do filme ali. Não dando spoiler, né? Mas só um pequenozinho spoiler assim. O Mario quer desistir. Eu falo, não. Você não pode desistir. Porque os games também não é. Tem fases que é muito difícil. Até pra gente. Porque é adulto e tal. Então assim, é bem inclusivo. Tem muitas referências. Eu também não joguei todos. Mas o meu primeiro console... Um dos primeiros consoles que eu tive foi o Super Nintendo. E pô, o Mario World tá no coração. Total, total. Tá no coração. E eu vi até no seu vídeo do teu canal do YouTube. Que você tinha até publicado uns stories. Ali, putz, será que vai ter? Aí quando chegou o convite pra você. E aí? Como é que foi que você recebeu isso? Cara, eu fui... Eu acho que você não tinha... Quando eu fui gravar o teaser. Você não tinha me falado que era o teaser do Mario? Eu cheguei lá na surpresa. Aí quando eu vi eu falei... Ah, não acredito. É o teaser do Mario. Porque, tipo... Sei lá, eu não fiz nenhum tipo de campanha na internet. Nem nada, né, cara? Quando eu descobri que era o Chris Pratt. Eu só publiquei assim. Tipo, ah... Pô, que legal. Acho que o Chris Pratt vai fazer a voz do Mario. Será que eu vou ter oportunidade de fazer pelo menos o teste e tal? E isso... Pô, no final da pandemia ainda. Caraca. Então assim... Publiquei isso ali. Torci. Deixei. Larguei, né? Pro universo. E aí chegou o convite lá pra ir gravar o teaser. Quando eu gravei eu não acreditei, né, cara? Foi muito legal. E aí a gente teve aquele embate sobre a voz, né? De como seguir, como fazer. A gente quis fazer um pouco mais parecido com a do Charles Martinet. Só que com aquele frio na barriga, né? Tipo assim... Será que vai ser aceito? É. Primeiro isso, né? Será que vão gostar? Tipo assim, será que vão me descartar logo? Será que eles querem que seja do outro jeito? E aprovaram de primeira. Mais ou menos. Mais ou menos. Ele fez o teste duas vezes. Ele fez a primeira vez sozinho. Eu falei, ó, quero esse daqui. Porque quando eu tenho certeza de quem eu quero e tal, aí eu faço só aquele teste. Eu falei, ó, esse daqui é perfeito e tal, não sei o que. Aí eles falaram, não, não é isso. Testa outros três. Eu falei, não, não é isso o quê? Não, não. Tá tudo bem. Eu vou testar ele de novo e mais dois. Aí testei três. Só que os outros dois eu testei antes dele. Ih, ficaram maravilhosos também. Os outros dois ficaram com aquele frio na barriga. Ai, cara, eu não tô acreditando. Aí eu falei, cara, que dó. Porque assim, eu acho que o Rafael vai fazer bem, mas esses dois fizeram muito bem. Eu tô em dúvida. Aí eu falei, quando ele veio fazer, eu falei, Rafael, eu vou te abrir o jogo. Eu chamei dois e fizeram muito bem. Bicho, capricha aí. Eu ainda quero você, mas assim, capricha aí porque o negócio tá difícil. Subiu o sarrafo, né? O nível subiu no nível absurdo. E ele me falou quem ele tinha chamado. E quando ele me falou, eu falei, pô, tio, não acredito. Você quer que eu perca o teste mesmo? São dois monstros que eu sou fã pra caramba. Eu falei, agora eu perdi, já era. Aí ele falou no lance da tarantela. Ele falou, pensa muito na tarantela, o sotaque. Aí eu fiquei em casa ali, treinando, falando italiano o dia inteiro. Quanto mais eu podia, tentando achar o sotaque, a prosódia ali. E aí fiz o teste e rolou, graças a Deus. Graças a Deus. E eu fiz o teste porque o ator do original, o Charlie Day. Eu já tenho uma familiaridade com a interpretação dele. Tanto que a hora que ele chamava, Mário, eu faço a voz assim, faço a melodia dele. Sabe, o que ele fez em cima do game também. Mas eu procurei fazer a melodia dele. Então, por eu já ter uma familiaridade com a interpretação dele, Falei, bom, vou fazer o teste. Acreditei que eu não ia passar. Nunca passo nessas horas que eu tô dirigindo. Fazer um teste, eu não vou passar. Ainda botam assim, não gostamos que diretor duble no filme que ele tá dirigindo. Aí, tudo bem, eu fiz. No dia que chegou o resultado do meu, eu vi assim, chegou o resultado de alguns personagens e tal. Eu olhei, Manolo Reio. Nem você acreditou. Não, eu não acreditei mesmo. Eu falei, pro operador que eu tava dirigindo, eu falei, dá uma olhada aqui. Tá certo. Pô, tio, você venceu, você ganhou o papel. Ganhei, ganhei. Aí, chorei. Falei, pô, pô, pô. Chorei mesmo, chorei mesmo. É mais dinheiro. Aí, eu fiquei assim, como é que eu ganhei, cara? Nessas horas, eu não ganho nunca. Será que eu cheguei lá? Aí, eu percebi, vendo o filme, que muitas vezes a gente grava a reação e tudo, mas fica do original, porque é muito mais verdadeiro, né? O cara teve um outro, uma outra estratégia pra gravar. E algumas reações do Luigi ficaram do original. Então, deu match, ou seja, combinou com a minha voz. E os outros dois, eu analisei, tá, mas não ia dar tanto match. Eu acho que por isso, a voz que eu fiz chegou muito próximo dele. Apesar de eu não ter ficado convencido no teste, mas eles perceberam isso. Aí, gravando, eu falei, cara, tá em cima, hein? Né? A voz tá em cima do Charlie Day. Bom, vamos ver. Caraca. E o primeiro teaser, eu lembro que quando saiu, eu não gostei muito de mim, né? Porque fica aquela ansiedade, essa coisa mesmo. E a cobrança também, né? O nervosismo. Aí, eu falei, cara, não gostei, não gostei. Poxa, será? Se me chamarem pra fazer de novo, eu vou fazer o teste, eu vou ter que fazer melhor. Aí, tipo, eu fiquei pensando muito nisso, né? Pensando muito na voz. Por isso que eu falei que eu ficava em casa treinando pra tentar achar um local ali mais confortável. Porque uma coisa é você fazer o teaser ali com uma, duas falhinhas e outra coisa é segurar o filme inteiro, né? Fazendo aquela voz e o sotaque. Sem deixar caricato demais, né? Sim. Então, tipo, foi um trabalho interno grande, assim, né? Pra chegar ali. E pra você que é diretor, cara, como explicar o sucesso da dublagem brasileira que se não for a melhor do mundo, é uma das melhores? Então, justamente graças ao fã. Que o fã é exigente. O público que consome a dublagem é exigente. Sim. E eu tenho uma técnica, assim, que eu dou uma pesquisada em opiniões. Eu não falo pra pessoa o que você acha que tem que acontecer. Não, eu vejo umas opiniões. Um exemplo disso. No Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Felipe Maia fez dois personagens. Porque ele já tinha feito o mistério e entrou o Demolidor. Só que os dois entravam próximos. Eu falei, cara, ele vai perder um. Ele vai perder um. Ninguém vai me autorizar a colocar e tal. Aí eu vi alguns comentários, uns três, assim. Pô, sacanagem. Vão tirar o Felipe Maia de um personagem. Pô, vou ficar muito pé da vida. Vão tirar ele do Demolidor. Quer ver? Falei, poxa. Aí fiquei assim. Aí um outro comentou, cara, se mantivesse o Felipe Maia nos dois personagens, eu não ia reclamar nunca. Eu ia ficar feliz. Porque aí eu vejo o perfil da pessoa, o que a pessoa aposta, né? Sim, sim. Se eu não posso... Ah, vou baixar. Pra ver se ela tem propriedade pra falar também, né? Tipo assim, abaixei torrent. Aí baixei torrent, não é uma opinião que o distribuidor vai querer ver. Sim. Então, olha, assim, o perfil da pessoa, umas três opiniões nesse nível. Eu falei, pô, peraí. Aí mandei pra lá, olha, eu gostaria de manter nessas duas vozes. Essa voz nesses dois personagens. É estranho, não é usual. Mas eu acho que o público vai curtir. E eu vou trabalhar a voz dele. Aí trabalhei com o Felipe Maia. Ninguém percebeu que era o mesmo dublador. Eu não vi ninguém postar. Ah, o cara fez dois personagens. Não vi um comentário. Pelo menos na minha bolha, né? A gente tem bolha, né? Sim, sim. Eu não vi isso. Então, eu acho que funcionou. Então, assim, sempre que eu vou fazer algum filme, eu procuro saber de antemão o que que os caras estão esperando. Porque hoje em dia o que funciona é fanservice. Total. Mas não dá pra fazer todos. Dá pra fazer um aqui. Opa, esse daqui é legal. O tubo é magário voltar pro Homem-Aranha. Aí já é da Marvel. Já não fui eu, né? Só fiz a voz. Sim, sim. Mas isso é interessante. Você saber o que o público tá querendo, né? E uma coisa que eles reclamam também, ainda em cima do filme do Mário, é quando tem muita piadinha, muito humor. Principalmente, assim, filmes de heróis. E eu curto muito dirigir comédia. Eu acho que eu tenho uma mão boa pra comédia. Eu curto muito. E no filme do Mário, algumas pessoas falavam assim, ah, o Toad tem que falar aquelas frases todas. Que o Aberdã fazia na dublagem clássica genialmente. Aí eu olhei e falei, cara, se eu botar uma frase daquelas, vai ficar exagerado. Que o Toad já é fofo, já é engraçado, já é heróico, já é tudo. Eu adorei o personagem. Nossa, muito bom. E a gente botou uns três pontos de humor em falas de outros personagens que ninguém espera. Aí no cinema, né? O pessoal vai à loucura com os risos. Ninguém espera. Porque tava esperando o Toad falar. Só que o Toad é engraçado. É a quebra da expectativa, né? Exatamente. Tava esperando que ele falasse, ah, escreveu, não leu, pau comeu. Não teve nada disso. Cabia, até cabia, mas eu acho que ia ficar forçado. Porque tinha outros elementos. A Lumali. A Lumali é maravilhosa, aquela estrelinha. Rouba a cena total. Muito boa, né? Ela rouba a cena. Ela é engraçada falando tragédia. Como é que pode? Todo mundo lá preocupado. A vida é triste. A prisão é triste. A vida na prisão é muito, muito triste. Maravilhoso, cara. Isso aqui é o doce alívio da morte. Sensacional. Maravilhosa. Então tem o humor. Eu acho que se botasse mais um pontinho ia ficar exagerado. Aí a galera já ia reclamar, né? Eu não vi ninguém reclamando. Eu assistia a pré-estreia. Depois eu peguei algumas pessoas pra falar. E aí, atendeu a expectativa. Todo mundo, as galera falando que chorou. É, eu chorei, ele chorou, o Pedro Azevedo chorou. Mas, porque assim, na primeira sessão, foi na terça, né? Foi terça. No Vilas. Na pré-estreia. A gente tava lá, tava o Pedro aqui, eu aqui, o Felipe Albuquerque, o Rafael Rossato e a Karina. Aí quando, vários momentos assim, ficou legal. Tipo assim, eu tava emocionado que tava funcionando. O pessoal ria. Sabe, aquele orgulho. Aí na hora dos créditos, que os créditos, os nossos nomes ficaram lindos ali. Uma homenagem que a Universal fez uma valorização. Que valorização, né? Nossa, meu. Aí o Pedro viu. Ninguém, eu nunca vi isso. Na minha vida, eu pensei a chorar também, não. Pô, Pedro. Aí eu olhei pra lá, tava chorando. É. É isso, né, cara? As criações. É aquela sensação de um trabalho bem feito. E de ser reconhecido. Reconhecimento. Pra você que vem do circo, que é cantor também, qual o importante é toda a sua bagagem pra esses personagens que você faz, pras dublagens que você vem fazendo aí no cinema e nos games? Cara, eu acho que, eu acho não. Tenho total certeza de que o circo foi a minha preparação pra tudo, né? Porque é uma das formas de arte mais puras que a gente tem, né? E mais antigas também, né? Então, você tá ali no picadeiro, você tem que lidar com um público imenso. E às vezes você não tem microfone, você tem que projetar a voz. Então, assim, é uma escola muito grande pro ator, né? E eu acho que tudo foi somando ao longo da minha vida. A música também, também lidar com o público. É uma forma de eu aprender e me lapidar pra chegar hoje aqui, né? Onde eu tô. Costumo falar também que quando eu comecei a dublar, eu tive ali, lógico, um grande momento que foi estar no lugar certo, na hora certa, conhecendo a pessoa certa e preparado. Sim. Minimamente preparado, pelo menos, né? Que é muito importante. Porque às vezes você conhece a pessoa certa ali, mas você não tá preparado e você vai ter uma primeira oportunidade, mas você não conseguia aproveitar bem essa oportunidade. Acaba perdendo, né? Queimou cartucho. E às vezes a oportunidade bate uma vez na porta e é aquela oportunidade da vida, né? Exatamente. E, enfim, aí descobri a dublagem. Eu comecei, logicamente, eu comecei a dublar bem, cru, né? Porque a gente vai aprendendo. Sim. E o Manolo foi um dos primeiros a me dar oportunidade também e me deu muitas oportunidades no início da minha carreira. Então, quase, sei lá, mais da metade de tudo que eu aprendi até hoje dublando, eu aprendi diretamente e indiretamente com ele, né? Aí, ó. Ele abriu muitas portas pra mim. Sensacional. E é interessante que ele e o pai dele, você falou aí, eles vieram de circo. Eles são geniais. Ele já foi em vários programas fazendo com o pai dele, né? Programas de TV. Alguns, é. E eles fazem os números ali, na hora, no improviso, é cambalhota, não sei o quê. O pai dele, o palhaço é Bonifácio, Bonifácio. É maravilhoso, cara, porque hoje em dia você praticamente não vê circo, né? É verdade. Onde tem circo? E é uma coisa maravilhosa. Fez parte da infância de muita gente. É uma coisa que tá sumindo, né? Mas tá lá, tem uns... Tá aqui, ó. O cara veio de circo, cara. Né? Você viveu quantos anos se mudando, né? Até uns 20 anos. Muitos afetos foram 20 anos de circo, né? Se mudando de cidade. Alguns poucos anos ali no meio, a gente meio que deu uma parada, mas ficava indo e voltando. Então, ao todo, deve ter sido, sei lá, uns 18 anos de circo direto, sabe? Caraca, uma vida, né? Uma vida. Uma vida. E tem que se valorizar isso. O pai dele, eu acho fenomenal, o Ricardo, talentoso, porque era um dono de uma senhora voz. E é um amor de pessoa. Aí eu chego, tu é palhaço. Aí ele, sou assim, bonifácio. E é engraçado, é no meio da rua, palhaço. Aí ele, eu sou assim. Não, às vezes em algum grupo, né? No WhatsApp, alguém falando isso aqui, não pra ele, né? Mas, ah, isso é uma palhaçada. Palhaço aí, ele vem, o que você tem contra palhaço? É muito bom, cara. Muito bom. Que legal, né? Cara, e tudo que a gente aprende na vida, a gente usa em algum momento, né? Sim. Vai somando, né? Então, é a bagagem que você falou, né? Deixa eu ver aqui o que temos de pergunta do nosso chat. Estamos ao vivo pra Twitter. Se você, por acaso, estiver ouvindo ou assistindo esse episódio depois no Spotify, no YouTube, convido vocês a assistirem e ouvir aqui também a gente ao vivo. O Call of Cache acontece toda sexta-feira, às 7 da noite, excepcionalmente essa semana à quarta, porque sexta-feira é feriado, nossos convidados é do Rio também, então só seguir o SBT Games na Twitch, tá bom, galera? Vamos ver, vamos ver o que que estão perguntando aqui pra vocês. A Roberta Mello, por favor, perguntem pro Rafa como ele recebeu a notícia de que ele seria o dublador do Mario, a gente falou, né? Como foi a adaptação em relação à dublagem do desenho dos anos 90? Usaram ele pra alguma referência? Quase tivemos uma frase meme do Toad, o Alex perguntou. Então, as frases do Toad, eu acho que ficou pra um próximo episódio. Foi como uma reapresentação dele. Cabia? Cabia, mas ele botou um pouquinho, ficou um Toad mais light, engraçadíssimo do mesmo jeito, ele não tava tão atacado. Na medida, né? Na medida. Ele não tava atacado, como era daquele desenho, nossa, que ele fala, cala a boca, não sei o que, cala a boca, escreveu, não leu, pau com meu, não tinha muito esses momentos. Ele ficou, eu acho que ficou perfeito. Agora, teve outras adaptações, teve referências assim, a dublagem antiga, que foi o próprio Dudu, que fez a voz seguindo a voz que era do Oberdan Júnior, que fez genialmente lá no desenho antigo. Então, é isso. Eu acho que a referência que a gente tem principal do desenho antigo é o Toad, a voz dele. Mas as piadas ainda não deu pra botar, que senão ia ficar muito exagerado. O pessoal ia rir, eu sei. Se botasse uma, se botasse toda hora, eu acho que dessa vez, o pessoal tava esperando uma metralhadora de Toad. Aí eu... É bom que desconstruiu um pouco essa imagem, né? Acho que foi na medida. E ele ficou legal, o personagem ficou muito bom, o pessoal ria. Na hora que ele vem cantando, ele... Ele é muito legal. É, porque o pessoal que fala não se liga muito é porque, tipo, foi uma série animada, né? Sim. Então, assim, eram várias piadinhas dele que tem compilados na internet, mas aquilo ali foi ao longo de muitos episódios, né? Sim. Se botasse num filme só... É, exatamente. Aí ia gastar e alguém ia falar, não gostei, eu acho que tinha muita piada e não tinha no original. Pois é. É, então é bom que dá pra ver que vocês têm todo um cuidado com tudo, né? Tem que ser pensado nos mínimos detalhes. E como vocês falaram, o fã é exigente e vocês fazem isso pra nós, né? É, pra vocês, pra todo mundo. Então, é isso aí, sensacional. O Maxwell perguntou, assistindo dublado e no idioma original, notei que a dublagem brasileira adicionou muito mais humor ao filme. Ele, sem sombra de dúvidas, é muito melhor assistindo em português. De onde vinha essa inspiração? Seria dos desenhos animados antigos do Mário? É, parecido. Sim, é por aí mesmo, porque os desenhos antigos, eu não digo que eles eram engraçadíssimos. O Toad era engraçado. Tinha umas situações que se você assistir hoje, você vai rir, porque os desenhos de antigamente, é, chegam a ficar tosquinhos, se vistos hoje em dia. Então, assim, talvez na época não fosse tão engraçado. Era uma coisa engraçadinha aqui e tal. Datado, né? É, datado e tal. Então, assim, eu acho que a inspiração pras adaptações foi muito do que eu via. É, o tradutor também viu ali, botou algumas coisas. Tem dois pontos que são personagens pequenos que falam. É um eitazinho que o pessoal ri. E tem um outro lá que o personagem fala assim, com a boca normal, mas eu botei ele pra falar aqui de canto de boca. Barraqueira. Ou se fosse fofocando. E o cinema vem abaixo. Quer dizer, estaria errado, né? Porque ele fala com a boca aberta, mas eu fiz questão. Não, cara, fala com a boca barraqueira. E eles te dão essa liberdade. Nesse caso, deram. Porque ficou perfeito. Ficou uma coisa... E arrancou muito riso. No cinema, nessa hora, o cinema cai. Porque ninguém tá esperando ali. Total, é. De novo, é aquela quebra de expectativa. Exatamente. Isso. E pra você que dublou anime, já games, filmes, você tem alguma preferência? E tem algum que é mais difícil pra você? Cara, não, não tenho. preferência. Gosto muito de fazer tudo. Gosto de dublar. Ponto. Mas mais difícil, talvez seja anime mesmo. Quando você dubla no japonês ali, não sei. Acho que é um pouco mais difícil. Mas lembrando de algumas outras coisas que eu dublei, talvez árabe também. Dublei, acho que uma série árabe do Netflix. Foi árabe? Acho que era... Não, era indiana. Ah, sim. Difícil? Foi muito difícil. Muito difícil. Porque o cara falava muito. Eram textos enormes. E você se perdia na hora de tentar entender em que ponto do texto ele tava, né? Onde é que tinha uma reação, onde é que não era. Às vezes você tava no texto ali, tem uma reação ali, mas ele já tava na reação lá debaixo do final do texto. Foi bem difícil entender ali pra pegar o tipinho de falar, né? O momento certo, né? Aham. É complicado. Nossa, eu lembro uma vez na época que saiu o filme do Logan, viralizou também nas redes sociais o trecho dele na esqueira correndo, aquela coisa assim. E antes de trocar essa ideia com outros dubladores também aqui no Call of Cash e tal, eu tinha essa imagem que vocês assistiam o filme inteiro, vocês tinham que, sabe? Já tinham todas as imagens prontas. No caso de game também, vocês às vezes nem vê, nem sabem da história, não sabem de nada pra não vazar, aquela coisa toda, né? Então é muito legal a gente saber um pouco dessas histórias de bastidores porque, pô, você fez parte da minha infância e eu tenho certeza de muita gente que tá assistindo aqui, falei e não é puxando sardinha não, o Homem-Aranha do Tobey Maguire pra mim é o melhor Peter Parker dos universos aí do Homem-Aranha. Você concorda comigo? Totalmente. É isso então, eu queria até que você contasse um pouquinho desse trabalho, como é que foi dublado o Tobey Maguire e o Homem-Aranha? O Tobey Maguire nesse último filme ou em todos? O que te marcou mais? Cara, marcou tudo, o Tobey Maguire foi engraçado porque não era eu que dublava ele, era o Aberdã. E o Aberdã tava dublando o filme do Homem-Aranha pra DVD num estúdio. O que que aconteceu? Eu fui com a minha namorada assistir o Homem-Aranha, era legendado pra 12 anos, fui eu, a minha namorada, a irmãzinha dela e a minha filha que era pequenininha. Então eu lia as legendas, lia lá e tal, pô, maneiríssimo e tal, eu sempre curtia o Homem-Aranha, Robin, vinha dublar eles, então foi uma realização. Aí eu lia e tal, quando eu lia a Bruna dormiu, aí fiquei vendo o filme, eu e minha namorada tava vendo o filme, pá, pá, pá. Beleza, passou uma semana, eu tô chegando na Adelarte lá, pra ver alguma coisa de tradução, aí uma supervisora lá falou, cara, eu tava te procurando, não te achei, falei, tudo bem, o que que foi? Pra você fazer um teste? Tá, faço. Aí fui lá, mentira. Só que assim, me pegou tão de susto, eu não tava preparado. Tá, não, faz o teste aí, eu tava com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, não sei quem, sei o que lá. Obrigado, tudo bem, não era isso, você fez o que tá todo mundo fazendo. Falei, oi? É, você fez o que tá todo mundo fazendo, tá botando a voz bonitinha e tal. Não, peraí, deixa eu fazer de novo. Não, 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 deixa eu fazer de novo. Eu vi o filme, você tá coberta de razão, posso tentar de novo? Tá, então vai lá. Aí eu me lembrei das cenas dele, porque ele era apático, ele tinha uma bundão, né, sabe aquela coisa? Aí eu falava tudo assim, no dia em que eu conheci Mary Jane, não sei quem, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O jeito de falar, eu tive que buscar um jeito pra aquele rosto. Foi engraçado, né? Cara. Negócio engraçado, aí ela, é isso, é você e tal. E o Aberdan tava dublando pra DVD, aí cancelaram a dublagem de DVD, que não chegou a ser concluída. Aí pegaram essa dublagem, falei, vai pra onde? Vai pra DVD? Não, vai pra cinema. Ah, mas cinema já vai sair de cartaz agora. Não, não, vai estrear umas semanas aí dublado. Eu falei, tá bom. Estreou, eu fui ver. No legendado tinha muita criança, no dublado a sala lotada e não tinha criança. Eu falei, como é que pode? Nossa, né? Foi uma nova estreia em 2002, porque estreou aqui e fez assim. Na nova estreia chegou acima do inicial, tiveram que botar mais cópias. E foi assim, se manteve, ficou até mais tempo. E isso fez o quê? Fez com que o volume de filmes dublados pra cinema aumentasse. Se eram cinco por ano, eles passaram a dublar também de doze anos, que era só a censura livre. Aí passaram a dublar de doze, depois de quatorze, por causa desse fato aí do Homem-Aranha. Caraca! Porque era interessante. Mas já era importante antes, agora sabendo disso é além ainda do que eu imaginava. Eu lembro que as cópias dubladas nesse primeiro Homem-Aranha tinha muito mais público que a legendada. Então foi o começo assim de se tocar. Olha, cara, o povo quer dublado. Legenda é coisa de burro. E lembro também, nessa época, o canal que mais tinha audiência na TV paga era o TNT. O TNT passava filme, não sei se ainda passa, com dez anos, sabe? Não tinha estreia. Aí era sempre o primeiro lugar. Aí surgiu Telecine, Pipoca, Fox, não sei o que, Warner, não sei o que lá. Um canal de cada. Até que hoje em dia é tudo dublado. É verdade. É difícil ter opção de legendar. Pois é. Eles foram se rendendo. Foi importante. Então eu falo que o Homem-Aranha me marcou por causa disso. Porque eu tive essa participação no aumento do volume de dublagem. Pelo menos pra cinema. Isso é interessante pra gente. Muito legal. Não sabia dessa também. Que loucura, hein? É novidade pra você também? Também. Eu estudo muito mercado. Tipo assim, eu procuro pesquisar números e tal. E isso é um fato que eu tenho. Eu tenho até... Eu acho que ainda tem algum HD lá. Os informes do filme B. E outros lá que diziam isso. As cópias dubladas e tal. Tanto que eu fui numa entrevista uma vez. O rapaz, sem maldade nenhuma, do Jovens Titãs. Ele falando... Não, porque o Legendado tem muito mais público e tal. Aí nem era pra mim. Era pra... Acho que pra Mariana. Tem muito mais público. Você acha que tem uma boa aceitação a dublagem? Aí ela... Peraí. Manolo, você pode responder essa? Que sabem que eu já tenho os números. Então. É... Deixa eu te passar os números. O público dublado passa de 75% na maioria das produções. Chegando a quase 80% e tal. Aí fui falando com dados. Ó, aconteceu isso com a TV a cabo. Aconteceu isso com o cinema. Aconteceu isso. Aí ele... Cara, eu não sabia disso. É porque... Cada um vive na sua bolha e não tem todas as informações. Aí passei essa informação pra ele. Adorou. Depois veio falar comigo e tal. Caramba. Que legal, né, cara? Que legal saber disso tudo. Eu tô até emocionado. Eu sou muito fã do Homem Aranha também. Quem disse que isso é problema meu? Sensacional. Eu até bati no microfone. Desculpa aqui. Deixa eu puxar mais uma pergunta aqui do nosso chat que está com gente ao vivo na Twitch. O Manolo sente muita diferença de dublar o Sonic que vive mudando a voz original? Perguntou o Gerald Live. Então, nos Estados Unidos eles mudam bastante o ator. Porém, eles lá são muito técnicos. Eu tenho alguns livros de voz original em inglês. E eles realmente têm essa técnica. Muda o ator, mas a voz continua. O tipo é o mesmo. Tinha um supervisor da Warner que ele foi lá na Delarte, na época, pra supervisionar o Luna e Tunis. Que teve mudança de voz e tal. E ele queria de um jeito. Então, ele falou, não, porque a voz do Pernalonga tem que ter não sei o que da região. Eu falei assim, bom, aqui no Brasil é na cara e a coragem. Você falar isso pra um ator, ele vai e faz. Mas eles são muito técnicos. Eu tenho esses livros. Eu não lembro os títulos deles. Então, muda o ator, mas o tipo é o mesmo. Você pode perceber em Tartaruga Ninja, que o Leonardo lá na minha época era o Corey Feldman, eu acho. E eu tinha a fita desse filme em casa. Eu acho que era o Corey Feldman. Come on, guys! Come on, guys! Era uma voz assim mais encorpada. Aí mudou e tal. Chegou num outro. Eu falei, cara, é o Corey Feldman. Não. Era um outro ator, mas fazendo aquela voz que ele iniciou. Então, eles têm isso. Vão mudando os atores. Eles mudam uma coisinha ou outra, mas sempre a mesma. É como o Mickey. Mickey vai ser sempre aquela voz. É verdade. Característico. Pato Donald. Sabe? Vai ser sempre aquela voz. Eles são muito bons em técnica, sim. É, eu fui até brincar de imitar o Mario, que quando a gente estava tomando um lanche antes de você chegar. Aí o Silvinho da produção falou, pô, você acabou imitando o Mickey. Eu falei, é. Eu fiz o Mickey dois anos e pouco. É mesmo? De 90 a 92, ou 91 a 93, eu não lembro direito. Porque era o Cleonia e passou para o Niso. Aí o Niso foi para os Estados Unidos. Aí fiz um teste lá. Passei, aí fiz, assim, todos os desenhos clássicos que eu lembro. Eu dublei, não sei para onde. Se foi para VHS, ou se foi para algum canal de TV a cabo que estava surgindo. Não sei. Eu dublei muita coisa clássica. Caramba, é muita coisa, né? Muita história, né? E, Rafael, para você que vem do circo, que vem da música, como é que você foi parar no mundo da dublagem? Então, quando a gente parou com o circo, meu pai não quis mais e tal, a gente veio trabalhar no Rio. Veio não, estou em São Paulo. A gente foi trabalhar no Rio. É o costume, né? Numa casa de festas. Então, a gente começou a fazer show circense numa casa de festas lá. A gente ficou sete, oito. Eu fiquei uns sete anos, meu pai ficou mais tempo ainda. E aí, numa dessas festas, alguém me abordou na saída perguntando se eu era dublador. Porque ali eu fazia parte teatral com meu pai também, eu apresentava o espetáculo e tal. E aí falaram, não, porque você tem uma voz encorpada, uma voz bonita, não sei o que. Eu acho que eu já ouvi tua voz em algum lugar. Aí eu falei, ouviu, né? Aqui no palco agora. Só que, não, mas você não é dublador mesmo? Não sou. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei com meu pai. E aí meu pai, no dia seguinte, viu na televisão uma propaganda de um curso de dublagem que ficava, tipo, a um quilômetro ali de onde era a casa de festas, né? Aí fui lá fazer uma aula experimental, fui conhecer. Na minha primeira aula eu falei, cara, adorei isso aqui. Eu acho que eu sirvo pra coisa, eu quero investir nisso aqui e tal. E fiz seis meses de curso só. E aí o meu professor, que era o Claudio Galvan, me levou pra conhecer a Delarte nessa época. Na época ainda podia levar as pessoas lá pra ver como é que era o estúdio. E aí ele me levou, no dia que ele me levou, tava lá o Garcia Júnior, que era o representante da Disney aqui na época, e o Mário Jorge. Eles estavam dublando Lost. Que o Claudio Galvan dublava o Hurley do Lost. Ele foi lá pra dublar o Lost e me levou pra assistir. E aí falou de mim pro Garcia Júnior. Falou, meu aluno, o garoto tá... Acabou o curso agora, tá mandando bem. Ele canta também, pô, canta bem. Se você precisar dele pra alguma coisa aí, pode chamar. Pô, o garoto tem o meu aval, não sei o quê. E aí na mesma hora o Garcia falou, pô, você tem alguma coisa de canto gravada aí pra mim? Pra me mostrar? E eu tinha acabado de gravar em casa, tipo, de forma amadora, tipo, abertura de Dragon Ball. Cara! É a música do Tarzan. Sou suspeito pra falar. Eu tinha gravado a do GT. Seu sorriso é tão resplande. Essa gravinha do Tarzan também é... Não tenha medo, pare de chorar. E aí eu mandei pra ele umas três músicas, assim. Na semana seguinte ele me chamou pra ir lá na The Art de novo pra gravar o teste pra canção de Enrolados da Disney. Choquei, né? Fiquei maluco. Falei, pô, Disney... Tamanho do filme já de cara, assim, né? Não é? Primeiro trabalho. Aí fui ali com toda a garra. Falei, cara, esse trabalho tem que ser meu. Quer dizer, já era meu, mas tipo, eu tenho que dar o meu melhor ali e tal. Preciso dar o meu nome aqui. Sim. Aí gravei. E aí ele veio depois pra mim e falou, pô, ficou muito legal, não sei o que, pá, pá, pá. Você quer fazer o teste pra dublar o personagem também? Porque se você passar, você fica com a música e com a dublagem. Aí eu falei, lógico que eu quero, beleza. Aí fui fazer o teste pra dublar, passei também. Só que aí acabou não rolando, né? Um pouco antes de gravar, ele me ligou, ficou um tempão comigo no telefone pra me amaciar ali, pra falar que seria o Luciano Huck. Só que eu fiquei com as canções, né? Então assim, não dublei o personagem de fato, mas cantei. E Enrolados abriu todas as portas da dublagem pra mim. Então o processo, pra mim o processo foi bem rápido, assim, de começar a dublar, sabe? Seis meses de curso só, mas já vem com aquela bagagem do circo, como eu falei, né? Então acho que isso me ajudou, sei lá, 100% ali pra conseguir me estabelecer no início da carreira. Caraca, que baita oportunidade, né? E pra você, qual foram os seus primeiros trabalhos? Ou o primeiro, na verdade? Meu primeiro, assim, os dois primeiros. Um foi um fixozinho numa série do Ted Ruxpin, as aventuras do Ted Ruxpin, que todo mundo tinha esse ursinho que falava. Era o Celton Mello que dublava ele. Aí eu ganhei um fixozinho ali, que era o L-Bean. Aí a gente falava L-Bean, né? Que era um diabinho, não tinha braço, aí eu fazia a voz do Mutley. Ei, Twig! Aí fazia aquela risada, que eu não vou conseguir agora. Nossa! Já tá muito tarde pra isso, né? Difícil pra caramba. Aí foi o primeiro fixozinho, assim, e o primeiro filme foi um clássico, Aventureiros do Bairro Proibido, que eu dublei o protagonista, era eu e o Ricardo Chinetzer. Eu assisti recentemente. Eu fiz o japonêsinho. E assim, foi, pra mim, foi uma baita experiência, porque eu tava tímido ainda, a voz não saía direito, e o Ricardo Chinetzer tem uma projeção de voz muito forte. Então eu falei, cara, só que tá tão bonitinho, que deu a cara pro personagem, a voz tímida e tal. Esse foi o primeiro trabalho grande que eu fiz. Aí depois vieram outros, Tartaruga Ninja, Barrados no Baile, que tinha antigamente. Teve o Maluco no Pedaço. Olha, o Maluco foi em 90 e pouco, e foi uma coisa assim, porque a gente não tinha essa internet que tem hoje, né? Mal tinha a discada, e ninguém sabia que ia ser isso, que ainda é hoje em dia, né? Eu não fiz teste, eu fui indicado porque eu já tinha dublado o Will duas vezes, ele mais jovem. Aí entrei no estúdio, já sabendo que era pro SBT, entrei no estúdio e tal, olhei, passou o primeiro loop, eu, ih, dancei. Ih, não vai dar. Passa de novo. Aí na terceira vez que passou, eu já tava quase falando, cara, eu não vou conseguir fazer, vai ficar ruim, quer chamar outro? Eu ia fazer isso. Mas eu olhei, eu falei, cara, é, vou fazer isso. Vou tentar uma coisinha aqui, tio. Aí, tal. Aí, tio, eu dobrei, né? Eu dobrei a posta, porque ele tinha que fazer grave, e eu botei mais agudo do que a minha voz era. Aí, tio Fil, qual é, tio Fil? Pô, que isso? Não, não dá. Eu botei lá em cima, e ele não faz isso, ele faz pra... Oh, Uncle Fil. Nossa, eu não consigo assistir legendada. Então. Não dá. Porque eu fiz o corpo dele, eu dublei o corpo dele, não dublei a boca. Eu não fiquei preocupado com a boca, eu fiquei preocupado com o movimento todo. Aí, dublei os primeiros episódios, falei, cara, isso vai voltar do cliente. Tá uma bosta. Porque a música de abertura é ele. Now, this is the story. Aquele gravizão. Aí, passou, aí me chamaram de novo. Chamaram de novo, falei, pô, o cliente ainda não revisou. Aí, terminou a primeira temporada. Aí, já tinha a segunda. Falei, cara, não é possível. Aí, estreou. Quando que estreou, eu falei, é... É, mas no original não é isso. Eu falei, cara, será que não vai dar M, não? Pô. Nada. Eu acho, eu acredito. Você, de repente, consegue descobrir isso. Eu acho que o título dele foi um pouquinho em função do que eu fiz ali. Porque o título é Fresh Prince of Bel-Air. O novo calor, o novo príncipe, né? O novo calor, o novo príncipe do... De Bel-Air. Que era o lugar. É, o novo rei do pedaço. Uma coisa assim, poderia ser. Mas ficou um maluco no pedaço. Maluco por quê? Porque parecia um maluco falando. Aí, tipo, maluco e tal. Ficou uma coisa carioca. Sim. Né? Talvez maluco. Não sei. Eu acho que o título que o SBT botou, que foi genial. Eu acho que foi genial. 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 Foi um pouquinho... É em parte por isso. Caraca. Casou, né? Que loucura. É uma coisa tudo pra... E hoje estamos aqui batendo esse papo no SBT. No SBT. E alguém vai chegar e vai entrar. Foi você que fez aquela bagaça. E a gente trouxe o Silvio aqui, ó. Oi. Manolo. Oi. Vai entrar aqui, ó. Uma outra história também. O SBT passa ainda, né? Muita novela mexicana, né? Lembra de Carrossel, o primeiro? Não, né? Você não era... Não era da minha época, mas eu já vi triste. Foi eu que traduzi, tá? Foi você que traduziu? Foi a primeira coisa que eu traduzi. Várias pessoas que vêm aqui no Call of Cast têm alguma ligação com o SBT. Eu troquei uma ideia com o André, que é diretor de dublagem também. Ele falou que fez uma ponta em Carrossel, por exemplo. Caraca. E, ó, é o seguinte. Hoje vocês vão estrear um quadro aqui comigo, hein? Tudo pronto aí, Silvio? Maoi. 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 Maoi, Lombardi. Bora que bora. É o seguinte. Vamos estrear um quadro novo aqui chamado Chama no X1. Eita, mano. Os nossos convidados vão jogar um jogo. E enquanto vocês jogam, eu vou testar a memória de vocês aí. Eita, velho. Nossa, mano. De trabalho de vocês. Vocês vão entender. Vai ser bem simples. O jogo que a gente escolheu é... Mortal Kombat. Kombat, é um clássico aí. Claro que não é o de antigo do Super Nintendo, mas é um... Vocês jogam. Você, eu sei que você é gamer pra caramba, né? Você ainda gosta de jogar um videogamezinho de vez em quando? Tem, tem, tem lá. Tem um Wii, tem um fliperama. Tem... Cara, eu comprei aquele videogamezinho pequenininho, que vem em 30 mil jogos. Caraca. Muito barato. Eu comprei, eu acho que 3, dei um, ia dar o outro e ia ficar com o outro. Pra ligar na televisão, pra não ter que... Muito mais prático, né? Prático. Aquilo é maravilhoso. E são os joguinhos que eu curto, os mais antigos, assim. Sim. Que hoje em dia tá muito, assim, em cima de RPG e não sei o que. E pra mim, não. Eu gosto de distrair a cabeça. Eu não gosto de pensar muito, não. Eu gosto de... Habilidade. Mais mecânico. É, mais habilidade. Mortal Kombat, nossa. Nossa, a gente falou do Tarzan. Eu amo o Tarzan de Playstation 1. Era bom demais. E é jogando mesmo? Jogando mesmo. Jogando mesmo. É o seguinte, ó. Vamos fazer um... São dois rounds, né? Tá. Quem perdeu o round, vai ter que responder uma pergunta. Cada round ganho, vale 10 pontos. Pode ficar à vontade aí pra vocês escolherem o personagem que vocês quiserem. Tem tempo que eu não jogo Mortal Kombat. Aí é que tá graça. Tem o Robocop ali embaixo. Tem o Rambo. Tem o Schwarzenegger. É uma modernidade agora, né? Do Mortal Kombat. E galera, aproveitava enquanto os nossos convidados estão selecionando aqui os convidados. Se você tá curtindo aqui o programa, siga o Call of Cache nas redes sociais, arroba Call of Cache em todas elas. E é claro, o SBT Games também, que tem muito conteúdo de game pra vocês aí. É o X pra selecionar. Isso é o X. Qual? Quem que tá com o segundo controle? Agora aí. Aperta o... Qual que entra? Eu tava com o P1. É, porque na hora que voltou... Aperta o Xzinho ali. Aqui, ó. Isso. Aí, agora foi. Agora entrou. Agora você tá com o P2. Quer ficar com o P1? Não, tanto faz. Pera aí. Ah, tá. Eu tô olhando o P1. Pera aí, deixa eu... Aí, ele escolheu o Sub-Zero? Eu escolhi... Sub-Zero. Sub-Zero. Esse é clássico, hein? Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart. Pérolas da internet. Não dá pra seguir mais essa música hoje. Pérolas da internet, hein, ó. Vamos ver aqui quem que tá afiado. Pra começar, qual foi o ano de lançamento do primeiro filme do Super Mario? Quem sabe... Noventa e três. Ih, ele fez o trabalho de casa melhor do que ele. Já saiu na frente. Pode apertar o Xzinho aí pra escolher o mapa. Aleatório. E aí, quem que vocês acham que vai ganhar, hein, chat? O Manolo ou o Rafael, hein? Façam suas apostas aí, hein? Quem que você escolheu, eu nem vi. É o Sub-Zero contra? E você foi qual? Cara, agora eu não lembro. Ai. Cara, é incrível os gráficos de hoje em dia. Como é que tá, né, velho? Nossa, boa. Que loucura. Que loucura. Ainda vou dublar. Oi. Como seria a dublagem do Sub-Zero, hein? Round 1. Fight. Rafael. Manoel, quero saber qual que é o nome verdadeiro do Manolo. Ai, cara, eu li esses dias, eu fiz um pix pra ele. Manoel. O sobrenome. Vou lembrar o resto. É um sobrenome bem diferente. Velo. Velo. Boa, boa. Tudo bem. Justíssimo. Ó, tá bem acirrada a disputa aí, hein? Tá bem acirrada. Sub-Zero. Ó, louco. Ele sabe até... Ele solta... Fala mais perto do Mickey aqui, ó. O Rafael aí. Tá, vamos lá. Ah! Filho. Ô, caramba. Manolo, em qual jogo o personagem Mario apareceu pela primeira vez? Você sabe? Tem... Há controvérsias aí. Eu vi até um podcast também. Outro falando que foi... Você tá considerando o Jumping... Jumping Man? Eu considero o Donkey Kong. É. Mas vou dar essa... Não, é porque eu vi até eles falando isso. Pra mim era o... Acho que era o Donkey Kong... Donkey Kong mesmo. Caramba, pra falar aqui. É, aí que tá o desafio. Vai pensando aí. Vai pensando aí. Ai, Jumping... Pronto. Contra Jump... Como Jumpman? É. Ah, rapaz. O Rafael é viciado. Sabe até fazer um especial ali, ó. Ah, de novo. Ih! Eu lembro pouca coisa, mas... Eita, 1x0 pro Sub-Zero. Então, ó. 10 pontos pro Rafael, hein. Cada round ganha vale 10 pontos. Deixa eu ver uma próxima pergunta aqui... Ó. Manolo, qual foi a primeira fala do Peter Parker e do Ben Magari no Homem-Aranha? A primeira fala? A primeira fala que aparece no primeiro filme. Quem sou eu? Não, não foi essa. Claro que não. Acertou essa. Não, a primeira fala? Foi a primeira fala. Quem sou eu? Quer mesmo saber? Ah, é. Pode crer. Rapaz, a memória do homem é boa demais. Não, mas é porque... Não, é porque eu lembro... Isso daí é clássico. Ele fala... Ele fala outras vezes em outros... Eita. Ó, tá 1x1. Empatou a partida, hein. 10 pontos pra cada. Vou deixar não, hein. Tava deixando. Quem ganhar agora, acabou. Agora pro Rafael. Rafael, por que o Mario e o Luigi tem bigodes? Você sabe? Ele sabe, ele já deu risadinha. Porque... Não sei porquê. E aí, Manolo? Finish him. E aí, Manolo? Não sei, Manolo, que malda. Vai dar o fatality ainda? Caralho. Aí, aí... Mas, ó. 20 pontos pro Rafael. 10 pro Manolo. Manolo. Ai, que horror. Você... Você sabe a resposta? Então, por que que eles têm bigode? Porque eles não fazem a barra? Eu não sei. O que me vê é sair do ceno. Não sei, não sei. É por causa da limitação na época, pra não ter que fazer a animação da boca. Aí, o bigode... Ah, olha aí, ó. Eu vi isso, eu achei sensacional, cara. Achei sensacional. Será que era por isso? Tá na internet, é verdade, né? A regra é clara. É, né? Depende do... Parabéns, Rafael. Foi o campeão, mas, ó. Ele foi o campeão das perguntas e você do jogo, então. Eu tenho 50 pontos aqui. Eu acho que eles deixaram o bigode só pra compor ali o time deles de encanadores, pra ser a marca registrada. Ô, e o comercial deles no filme, que coisa sensacional, né, gente? Bom demais, né? Bom demais. E o que eu achei legal é esse plano de fundo, né? Eles não focaram só nos dois, mostraram um pouquinho da família ali também, de como é a vida deles fora daquele universo que não faz parte do mundo deles, né? Eles são seres humanos como nós, né? Então, é sensacional. Galera, estamos chegando ao fim de mais um Call of Cast. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês que estão aí com a gente no chat e, é claro, nossos queridos convidados. E agradecer também o meu amigo Ricardo Juarez, que mais uma vez me ajudou aí a trazer um convidado muito legal aqui pro Call of Cast. Obrigado por vocês terem compartilhado um pouco da história aí de vocês e queria que vocês despedissem da galera agora. Fiquem à vontade. Cara, obrigado pelo convite, muito. Ricardo, obrigado por ter feito aí essa ponte pra trazer a gente aqui. Foi um prazer mesmo. É um momento muito especial na minha carreira, do Manulo também, né? Mário é muito especial de fato, então a gente não podia estar mais feliz de estar fazendo esse trabalho agora e poder estar colhendo esses frutos, né? Dando essas entrevistas e, enfim, recebendo os elogios e o carinho do público do jeito que a gente está recebendo. Então, muito obrigado a vocês também que estão mandando mensagem pra gente, que estão marcando a gente lá no Instagram e em outras plataformas. Isso é muito importante pra gente, de verdade, esse feedback é muito importante. E sigam a gente nas redes sociais. Quem quiser, lá no meu Instagram é Rafael Rossato Dub, Rafael com PH, Rossato com dois S's e dois T's e Dub de dublagem, Rafael Rossato Dub. No YouTube também vocês me acham lá, sim, no meu canal e eu dublei. E obrigado pelo carinho e valeu pelo convite. Temos juntos. É uma honra, uma alegria estar aqui. É sempre bom a gente poder falar do trabalho, como foi o processo, porque não basta chegar agora e as pessoas, pô, bem legal, tal, bacana, mas eu acho que tem que explicar, né? Tem que chegar pro público e falar, olha, isso daqui deu trabalho fazer. Isso daqui não é uma coisa que a gente faz todo dia, toda hora. E essa oportunidade é importante pra caramba. Até agora a gente só tem recebido carinho. Eu não vi nada de... Ah, alguém, nada, ninguém. Eu não vi, engraçado, né? Porque sempre tem alguém que fala assim, mas o carinho é um absurdo e eu acho que a retribuição que a gente pode dar no momento é essa, atender as lives, as entrevistas e falar mais, porque outros vão querer seguir essa carreira também. Hoje em dia muitos jovens querem fazer dublagem. O quanto a gente já aprendeu nesse papo aqui em uma horinha, sabe? Sim, isso é importantíssimo. Então, é isso. Se você quiser saber mais sobre dublagem, segue, só segue a gente. O meu é Manolo Rei, oficial, rei com y, no Instagram, né? Manolo Rei Oficial. É só me seguir lá. Segui o Rafael também. Segui o SBT Games, Call of Guests. E é isso aí. Obrigado, só tenho a agradecer mesmo. Foi muito gostoso o papo aqui. Passou voando. Agradabilíssimo. Gostei do It's a me, rato, do ratinho aqui, que é... Eu tô olhando a meia hora pra isso aqui. É o homem, né? É um detalhe, mas... Ô, Silvio, agora pra gente encerrar aqui, gente, eu tenho também uma espécie de cerimônia que todo convidado vem aqui e ele assina a minha carteira de trabalho. Oba! E ter assinatura de vocês é uma honra para mim. É carteira de trabalho mesmo. É literalmente minha carteira de trabalho, rapaz. Pera lá... Aqui, ó. Rapaz! Caramba! É isso mesmo. Enquanto eles assinam, gente, mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. E lembrá-lo que o episódio completo sai sempre no canal do SBT Games lá no YouTube, tá bom? Então não perca, siga o SBT Games nas redes sociais. Tem muito meme, notícia. Tem muito conteúdo legal pra você também. E se você curtiu aqui a minha apresentação e o meu programa, é só me seguir nas redes sociais, que é arroba BZFest com Y no final, em todas elas, hein? Caraca, olha o Mário assinando minha carteira, depois o Luíde, cara. Que honra! É engraçado que eles estão desempregados, né? Exatamente! Prontinho! Assinei! Muito obrigado! Quase, quase. Vou praticar mais, eu vou praticar mais. Ficou meio Mickey, meu. Tá um híbrido, tá um híbrido. Inclusive, o Mickey enraizou em mim aí, já sabe, né, Disney? Oh, oh, Pluto! Oh, 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 oh! Cara, muito bom, gente. Obrigado mesmo mais uma vez por ter compartilhado a história de vocês. Espero que você aí de casa tenha curtido também. E lembrá-los que o Call of Cast rola toda sexta-feira, às sete da noite, aqui no SBT Games. Eu sou o Jonathan Fast e esse foi mais um Call of Cast. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho